Boa tarde senhores, vocês estão bão? Por cá eu comedor de queijo master, ele mesmo, mineirinho da MGDs. Cumprimento senhores com a santa paz de Deus, que o nosso senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente. Galera, Scania R440 caixa Opticruise, a caixa automatizada do Scania, o câmbio automatizado do Scania. Qual que foi o problema dessa vez? É o problema que toda vez que eu pego a embreagem e puxar eu explico para vocês. Se você for olhar, tem bastante fibra no disco, bastante, certo? As molas tem um desgaste natural de trabalho, tá? Nada que empeçaria ela de rodar mais, tá? Nada, nada que empeçaria ela de rodar mais. Só que a embreagem de puxar, eu vou mostrar para vocês ali, ó. Ela, ó. Ela trabalha com o colar dentro dessa trava. O colar está até lá no câmbio ainda, eu já vou mostrar para vocês. Com o tempo, ela vai desgastando, porque a embreagem, o câmbio automatizado, ele não quer saber. Ele debrede de qualquer jeito. E ela vai desgastando, ó, igual desgastou a trava aqui. Aí ela vai e pula para fora. No caso desse aqui, pulou para fora quebrando aqui. Aqui, ó. Entendeu? Então, esse aqui é coisa que você tem que estar sempre dando manutenção, tá? Não tem para onde correr. Quando eu fui socorrer ele na estrada, que eu fui olhar o problema. A primeira coisa que eu fui fazer foi tirar a tampa da capa seca ali, que vai por baixo. Aí eu já consegui diagnosticar o defeito. Falei para ele, não tem o que fazer. Tem que levar no sino, tá? Agora eu vou mostrar ali para vocês, ali de baixo. E vou... É um R440. Esse aí é o Thiaguinho. Não vou falar o que ele é, não. Então, estou com raiva dele hoje. Hoje ele me fez raiva. Galera, seguinte aqui, ó. Aí, quando eu tirei essa tampa de inspeção aqui, ó. Que vem na capa seca. Aqui, ó. Esse buraco aqui. Eu diagnostiquei esse óleo também, tá? Esse óleo aqui. Tá? Aí eu consegui diagnosticar esse óleo também. O problema desse óleo. Se você olhar o óleo bem, o câmbio bem olhado e a marca, você consegue ver que está vindo dali, ó. Da moringa. Então, tem algum problema no retentor da moringa, tá? Então, nós já vamos aproveitar que a gente já vai dar a manutenção e já vai resolver esse problema. Que é do retentor da moringa. Galera, seguinte. Veja bem. Aqui, ó. Tá o colar de embreagem, ó. Já tá folgado. Certo? O garfo também tá folgado. Tem que conferir esses roletes aqui e tal. Esses roletes tem que conferir. É aquilo que eu expliquei. A ECA. Que é o servo de embreagem. É uma das poucas montadoras. Se não é a pouca, se tiver alguma, eu desconheço. Que usa óleo na embreagem. É o Scania, tá? Aí pra vocês verem, ó. Essa aqui é a ECA. Ela usa óleo de embreagem, tá? Aqui a tampinha do reservatório pra vocês verem, ó. Ela usa óleo de embreagem. Então, é uma das poucas montadoras que usa esse tipo de acionamento. Esse tipo de servo, pra gente chamar assim, né? Que no caso da Scania, eu uso a ECA com óleo de embreagem, tá? Pode ver aqui, ó. Scania. É ela que controla o acionamento de embreagem. Através desses sensores aqui. Desse sensor aqui, ó. Que eu tô com o dedinho aqui. Passa a informação pro módulo. Pro módulo fazer as trocas pra frente, pra trás, de um lado e do outro, tá? E aí, o que que acontece? Ela trabalha nessa posição que vocês estão vendo. De trás pra frente. O garfo é preso por um eixo. Se fosse preso o garfo e rodasse o eixo, aí modificaria o ângulo de embreagem, tá? Ao invés de puxar, seria de empurrar. Se o garfo e o eixo fosse preso junto. Aí seria de empurrar. O que que acontece? Aqui, ó. Ela vem pra poder empurrar aqui, ó. Empurrar aqui. E aqui vai e puxa a embreagem. Dessa forma que aciona. É um dos grandes problemas que essas embreagens de puxar. Certo, galera? É isso aí. Vou ficar por aqui. Deus abençoe vocês e até a próxima. Fui!